Fala galera, aqui é o Bernardo, aqui é a Laura e nós somos o Play Dance. A coreografia de hoje promete trabalhar bastante as pernas e o bumbum, então te prepara, já empurra o sofá para o lado, bota sua roupinha fitness, o seu tênis e dá play. Segue com a gente aqui dançando muito e se divertindo, vai? Bora lá dançar! Você podia ter caprichado menos no beijo, devia ter pegado leve na hora de amar. Podia ter falado não ao invés de aceito, talvez a história da gente não tava onde tá. O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou? Nada, você só queria brincar. Se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não falo o esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. E diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena? Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena. Parei no segundo exato que os seus lábios falsos tocaram os meus. Sempre que alguém me perguntava, dizia sinto nada, o amor evaporo morreu. Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas, o meu coração ainda te procura. Lá vou eu deitar na minha cama, me virar pro outro lado e esquecer, não esqueci. Eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não falo o esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que que adiantou? Nada, você só queria brincar. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não falo o esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Me diz o que que eu posso fazer se ela rouba a cena. Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena. Me diz o que que eu posso fazer se ela rouba a cena. Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena. Sentiu pegar bastante as pernas e também o seu abdômen? Bumbum também, que nem a Laura falou lá no começo do vídeo. Então, se você quer mais coreografias como essa pra trabalhar de uma forma mais regular, pra você ter resultados de verdade, de um jeito muito mais leve e divertido, se inscreve no primeiro link que tá aqui na descrição com 30% de desconto em todos os nossos programas completos. Focados em bumbum, pernas e abdômen, programa pra emagrecer, pra definir o corpo, não importa o seu nível, se você é iniciante intermediário ou avançada. Aproveita, clica, tem 7 dias pra experimentar e a gente tá lá esperando, né? É isso aí pessoal, e já aproveita, já dá um like nesse vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações pra estar por dentro de todas as nossas novidades. Valeu gente, beijo e até o próximo vídeo!